Aula básica Apoie as mãos no chão, na largura dos ombros. As pernas devem estar estendidas. Apoie o quadril na bola, segurando entre os tornozelos uma bola de peso. Mantenha o abdômen contraído, flexione os joelhos e leve o calcanhar próximo ao glúteo. Sente na bola, pernas levemente afastadas e os pés apoiados no chão. Passe a faixa elástica ao redor das coxas, próximo ao joelho, cruzando as pontas e segurando uma em cada mão contrária. Afaste os joelhos e retorne lentamente. Pegue uma faixa elástica e segure em cada mão uma ponta. O acessório deverá ficar preso e imóvel. Com os braços flexionados e os cotovelos próximos ao tronco, estenda os braços para a frente, alongando as costas. Retorne até que os cotovelos ultrapassem a linha do tronco. Deite de costas e mantenha os braços afastados do corpo. As pernas devem estar estendidas e os calcanhares na bola. Fique com o quadril no chão e role a bola para as laterais com os pés. Use a força do abdômen e retorne lentamente trocando de lado. Deite no chão com as pernas afastadas e os pés no chão. Segure a bola entre os joelhos. Faça pressão com as pernas aos poucos e retorne, sempre mantendo a bola presa. Apoie as pernas na bola, braços estendidos para trás e levemente afastados, tocando no solo. Eleve o tronco na diagonal, tocando um dos pés com as duas mãos. Volte devagar e alterne os lados. Senegal Peris com Legenda Adriana Zanotto